Ele cresceu na roça com os irmãos. Há sete anos em Barreto, Zedmar Lopes, cabeleireiro e barbeiro profissional. Nasceu em Rondônia e aos 31 anos, recorda a época de criança. Mantia o sítio, tinha que roçar, tinha que carpir, algumas roças de milho, algumas coisas assim. Então a gente fazia de tudo. E esse negócio de locução de rodeio, essas coisas assim, sempre dentro do banheiro, principalmente, que dá um certo eco, eu gritava muito. Quantas vezes minha mãe falava, eu vou tirar você daí. O curso de cabeleireiro ele concluiu em Rondônia e por incrível que pareça, é neste ambiente que ele se apaixona ainda mais pela locução. Faz novas amizades que darão um impulso para que ele comece a acreditar que um sonho pode se tornar realidade. Algumas pessoas de dentro do rodeio falou para mim assim, ou você vai atrás agora ou esquece. E eu vi que no estado de Rondônia, tudo que eu fizesse, não teria uma repercussão igual a gente tem aqui no estado de São Paulo. E é com esse sorriso tímido que logo pela manhã ele começa a atender os clientes. Nesse momento, seus instrumentos de trabalho são escova, secador, pincel. O Paraná chegou cedinho junto com a equipe de reportagem para dar um trato na cabeleira. Opa, mas cadê o cabelo, Paraná? Ai, gente, o Edmar é barbeiro também. Há três anos ele atende o Paraná. Coincidência ou não, eles possuem uma paixão em comum. Eu vivo no rodeio, tenho um tono mecânico e ele como locutor, né? Nota 10. As duas parcerias. Um cabeleireiro, barbeiro e locutor, como qualquer conquista para pessoas que vieram de família simples, é difícil. Mas, para conquistar um objetivo profissional, o que não vale é desistir. Quem tem o seu sonho, quem canta, o que não importa. Corra atrás, não olha para os comentários alheios. Colocando Deus na frente, tudo dá certo. As pessoas, em sua maioria, ao ouvir uma canção, traz lembranças. O pai de Edmar chama Francisco e tudo que ele viveu ao lado da família lá atrás tem também uma trilha sonora. E mais realista, impossível. Tem um filme também que é o filho de Francisco. Pelo meu pai ser Francisco também, né? Pelo meus irmãos serem meio parecidos os nomes, né? Tanto que o Zezé de Camargo é Mirosmar, lá tudo com mar, né? Lá em casa é Edmar, Lindomar, então eu viajo muito naquela música do filme, né? O dia que eu saio de casa. E fica assim todo mundo na torcida. O pai, que é o seu Francisco. A mãe, Dona Vilma. E os irmãos, Itamar, Vilmar e Lindomar. Alô, galera, os apaixonados do rodeio. Ei, Edmar, tenha certeza que em sua família todos estão assim. Aplaudindo um talento que nos faz bem. Barretão, todo mundo convidado. Segura, Barretão! Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minha vida E aí E aí E aí